Fala galera, agora deve estar uns menos dois lá fora, são duas e meia da manhã aqui E como eu trabalho a noite eu durmo de dia né, então hoje estou de folga, vou lá buscar um café Na máquina que tem aqui na frente do meu apartamento e vamos ver se está nevando né, vixe, olha aí E aí que legal Sempre tive vontade de fazer isso aqui, vamos lá buscar um café lá que gostaria que vocês acompanhassem eu aí, a neve Essa máquina fica na frente dos apartamentos aqui Buscar um cafezinho quente para tomar né galera Olha aí os carros Olha aí ó Aqui é a máquina, então Moedinha Põe ali Vai lá e escolhe o teu café Já cai aqui embaixo E o troco já cai aqui Troco E o café Beleza galera Tamo junto Tchau Tchau Tchau